Oh, 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 venha participar do Lajeado Brilha. Compre nas lojas participantes e peça sua raspadinha. São cem mil reais em prêmios instantâneos e mais duas motos zero quilômetro. Quanto mais você participar, mais chances tem de ganhar. Patrocínio Florestal Alimentos, Mercadão dos Óculos e Sicredi. Apoio Prefeitura de Lajeado. Realização CDL Lajeado. Legenda Adriana Zanotto